A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Tendo celebrado nesta tarde a paixão e morte do Senhor Jesus, a tradição diagnóstica na nossa comunidade, reúna-nos para dar-se cultura ao corpo do Senhor morto. Não se trata de uma encenação agaica ou do mero pretito num gesto passado, mas condensa o sentimento de piedade e de ternura do povo fiel para com o seu Senhor e reproduça a tradição evangélica segundo a qual depois do Mouros. O corpo de Jesus foi vestido da cruz, entregue a sua velha e batalha, envolto num lençol e depositaram num sepulcro novo, onde ainda ninguém tinha sido secultado, escavado numa rocha e que ficava no jardim, perto do lugar onde Jesus tinha sido crucificado. É nórdico e digno de louvoso este sentido cristão de acompanhar o Senhor à sepultura. Como nórdico e digno é o costume de acompanhar à sepultura os nossos irmãos que partem deste mundo à nossa frente. Mas o que fazemos nós, quando levamos os nossos irmãos para que sejam sepultados? Cumprimos simplesmente um prianoso bebê? Separámos-nos para nunca mais nos encontrarmos? O túmulo é o lugar da solidão, do silêncio frio e escuro? Nesta tradição do enterro do Senhor, iluminados pela palavra de Deus e pela tradição da Igreja, encontramos o sentido e a verdade dos túmulos onde repousam os nossos irmãos e onde repousaremos com eles na esperança da ressurreição. Os quatro evangelistas narram ao nome por nós este gesto de sepultar Jesus. Muito mais que um relato, um fato, eles são uma narração de fé. Impulha-se que ao corpo do Senhor morto, se desse o tratamento digno, igual a todos os corpos mortos. Ele que assumir a nossa humanidade, morrendo, assumiu tão bem a descida à terra. Mas, sobretudo, importa afirmar que a morte do Senhor não foi uma impulsão à conversa dos discípulos. Os soldados avistaram a morte de Jesus com uma lança. O centurião, ao ver Jesus a inspirar-se, a reconhecer-o, verdadeiramente este homem é o que fica de Deus. O discípulo predilecto que viu, dá testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro. Por fim, o túmulo e a metra rodada para a entrada do túmulo afirmam convivência da morte do Senhor. É que, caríssimos irmãos, só a afirmação indiquívoca da morte do Senhor torna possível a fé na sua ressurreição. Todavia, os irmãos-vistos não querem fazer prova de que o Senhor está morto. antes, afirmam convictamente a fé na morte do Senhor. Ele que assumiu a condição humana fez-se servo ao pedido até à morte e morte de cruz. Não há Cristo sem cruz, como não há ressurreição sem morte. Na morte do Senhor, professava com fé e na sua vestida à terra, Deus assume a completa indigência humana e faz-se-os todos os túmulos onde repousa Deus. Mais ainda, ele enche de esperança todos os túmulos. Não ficou podada para sempre a pena do repulcro. Não ficou esquecido e perdido na região dos povos o Senhor e a honra da vida. Amanhã, o Domingo da Páscoa, traz consigo a vitosa boa nova da Resta do Reisal. A escuridão do sepulcro é iluminada com a luz da Páscoa. O silêncio da morte é despertado com aleluias da Resta do Reisal. Não está em um dos povos aquele que está aqui. A esta luz que a fé nos permite vivam brãos nas sepulturas dos nossos irmãos e nas que um dia serão nossas a esperança a germinar na terra como semente apodrecida no sol para que responde-se em vida nova vida ressuscitada. Sendo lugares de saudade os túmulos dos cristãos são porta de esperança anúncio de vida e que não acaba ali mas ali repousa até que em Deus responde-se em primavera e em terra. No túmulo onde depositamos o Senhor crucificado morto cuidadosamente vigiado por soldados e garantidamente fechado com uma grande pedra está o Deus encarnado feito homem morto deslindo às regiões tenebrosas da morte para aí-nos despertarem-se para aí-nos tomar pela mão chamar-se uma vez mais como nosso nome e nos conduzir consigo à vitória curiosa na manhã da Páscoa da Resta Reisão. Louvado seja Deus pelo descanso da vida viva Louvado seja Deus pela sua reza da exágnita a vitória E no silêncio de que o túmulo nos fala sempre mas um silêncio cheio de esperança continuaremos nesta noite na fechada e o sábado em que o Senhor jaz no sepulcro na esperança da ressurreição que esta tradição que vivemos e esta celebração em que participamos encha de esperança as nossas vidas nos faça olhar para os númulos daqueles que já partiram antes de nós daqueles que serão os nossos nesta alegre esperança da ressurreição queria agradecer-se a todos vós que participaste e diante de todos vós aqueles que também nos representam a presença do Senhor Presidente da Câmara Senhor Presidente da Junta Senhor Presidente dos Bombeiros Senhor Comandante Senhor Provedor da Santa Casa da Misericórdia que a ordem todos vós que de um nome ou de outro aqui representais outros que assim por vós e connosco se fazem presente nesta tradição que o Senhor a todos abençoe e que amanhã de Páscoa a todos contagie com alegria que o Senhor se senta o Senhor que está em nós abençoe o Deus do Poderoso Pai Filho e Espírito Senhor Amém uma Santa Páscoa para todos e nem mais que o Senhor vos acompanhe graças a Deus Amém 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 Amém